Eu Coneci Um Vaqueiro Se despediu do cavalo, pois não podia levá-lo No poleiro o velho galo, saudava sua partida Tudo ficou no terreiro, só o cachorro trigueiro Acompanhou o vaqueiro na hora da despedida Viajou penosamente, velho cansado e doente Sem pai, sem mãe, sem parente, sem filho e sem companheira Pois nunca tinha casado, que o tempo não tinha dado Só dedicado ao gado, cavalo, gado e perneira Não possuía um ranchinho que repousasse um pouquinho Dormia pelo caminho onde o cachorro dormia Cabisbaixo acabrunhado, por nunca ter viajado Além de velho cansado, quase a ninguém não pedia Andou no mundo, sofreu, passou fome, adoeceu A doença lhe bateu, como quem vem de encomenda Viu que era grande a doença, resolveu como sentença Voltar e pedir licença, para morrer na fazenda Meteu o pé no caminho, pôs na frente o cachorrinho Mas quando estava pertinho, o vaqueiro esmoreceu Que a jornada era pesada, não suportando mais nada Caiu na beira da estrada, deu um suspiro e morreu Morreu ali um vaqueiro, no meio do tabuleiro Sem cama, sem travesseiro, exposto ao frio chão Jogada em cima da areia, numa travessia feia Mais ou menos légua e meia, pra fazenda do patrão Passou morto ali três dias, entre aquelas travessias As matas eram sombrias, que não penetrava a luz O cachorrinho assombrado, corria pra todo lado Ladrando desesperado, espantando os urubus O cachorrinho trigueiro, como fiel companheiro Prestou cuidado ao vaqueiro, até que viu chegar a gente Depois desapareceu, com desgosto se escondeu E na mata também morreu, de fome isoladamente O patrão tendo notícia, mandou fazer a perícia Conheceu sua malícia, tocou fogo no dinheiro Com a ingratidão que fez, enlouqueceu de uma vez Assim morreram os três, o patrão, o cão e o vaqueiro Com a ingratidão que fez, enlouqueceu de uma vez Assim morreram os três, o patrão, o cão e o vaqueiro